Santa Mãe de Cristo, estamos de volta nesse jogo, eu me odeio Morre, 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 morre Não se odeio, odeio o trabalho Para destruir o terreno Nossa, eu joguei a magia lá embaixo Que loot O ataque é forte quando se... Ai, o outro está acionando mal Quem está acertando 300 esse bicho ai? Meu ataque está acertando 160 Que escroto É, mas ele está pegando forte ai Olha o meu, 302 Chupa Olha o ouro aqui Precisa de ouro? Precisa Para dar um upgrade na... Ai, vai caindo buraco Ai, vai caindo buraco Peguei, ai, tem lá da puta Opa, quase vou cá também Ai Filhão da puta Não Começando bem Começando bem o ovo esquerdo E a gente perdeu aquele ouro Perdeu aquele ouro Não perdeu não, acho que eu peguei Não Ops, estou quebrando o outro Para de estragar tudo porra Olha o ouro aqui Olha o ouro aqui Eita porra, o Ubico virou um cavaleiro? Ah, filha da puta Morreu? E morreu Que tipo de terra é isso aqui, hein? Como assim? Não sei lá, tem uma... Tem um bagulho aqui que acho que é mármore Mármore? Aqui não tem mármore Coloco de pedra de obsidiana Ah, tá Tá A gente visei disso? Não Seu puto, por que você não me avisa logo? Porque você começou a minerar primeiro Tem uma palmeira dentro do vulcão Que bom que não é dentro de você, né? Ouro Eu vou chutar seu ovo Eita Você vai o que? Que? Você vai o que? Nada Chutar seu ovo Ah, vou entender outra coisa Eu vou chutar seu ovo Eu vou jogar umas pedras refinadas fora Eita Rotacionei um monstro Ah, tem uma palmeira voando ali, ó Que palmeira voando aqui? Eita, pautou uma palmeira, mano Eita Tô machucado Jogando palmeidinho, hein? Vamos que vamos Quebrando os ourinhos Os ourinhos do mato Qual a graça disso, meu Deus do céu Ficar quebrando ouro Ué, pegar o ouro E qual a graça de pegar o ouro? Ia juntando ouro Pra? Pra fazer coisa de ouro Eu já peguei todos os itens de ouro Agora eu quero outras coisas Eu não peguei os itens de ouro Sério, meu? Tá dormindo, meu Todo mundo já tem os itens de ouro E o moleque tá dormindo lá no ponto Será que é eu que tô dormindo Ou não tive a oportunidade de conseguir fazer meus itens? Ah, ninguém mandou ser burro Ou você fazer tudo primeiro? Ué, ou eu ser esperto Qual a diferença? Se eu ser esperto, você é burro Tá pulgado, rapaz Ou você quer fazer suas coisas? Ué, já trouxe meus itens tudo no seu server Agora eu vou saquear seu server inteirinho Não vai falar o mesmo assunto do server de novo Eu vou saquear seu server inteirinho Vou roubar tudo que você tem dentro dele Depois eu volto Depois eu vou voltar pro meu e não tô nem aí Achei um monte de ouro aqui É mesmo? É mesmo Nem ligo Tem bastante ouro acho que embaixo do mapa Tipo lá embaixo assim Na verdade quando ele gera o mapa Passa lá Hã? Pega lá Não, eu tô pegando Ah, bom mesmo Não, eu não vou pegar mais Vou jogar fora esse aqui até Eu vou ficar aqui em cima você fazendo o que? Porra nenhuma Exatamente Um pano level Um pano level É Só traz vantagem pra quem? Pra você Pra mim? Você o pano level? É Você fica feliz, fica alegre, fica feliz demais Sua vida fica mais alegre, sei lá Tipo que nem comercial de margarina Ó Ó Ó Eu já sei exatamente por onde você andou Pelas cagadas no chão que você deixa Eu já falei isso Olha que eu nem andei muito, hein Só... então Você... então você faz mais cagada do que anda Tipo uma aposta... Ou o carro andando? Tá tudo Tá tudo no level XP loucamente Sem levantar um dedo gordo Eu? É? Eu não tô ganhando XP nenhuma Como não? Não, você tem que estar perto pra ganhar XP Ah, é? É, ué Então se fudeu Se fudeu Senhora, beleza Desculpa aí, mas se fudeu Eu vou catar XP mesmo O apelido desse bicho tem que ser... Olha, eu ganhei XP Eu ouvi o barulho do levelwork Ha-ha Se fode aí Ah, pera aí Você ganhou essa XP que eu peguei aqui? Sim Ha-ha Se fode aí Eu pego a XP, você não Agora meu cara tem chance de esquivar Essa eu quero ver É, que não vai resultar em nada Quanto porcento? Dez Ah Dez já é um número... Legal É? Legal É, cada dez ataques você pode escapar Só que com dez ataques eu morro Não, com dois na verdade O Dark Souls versão Criança Criança que bebe todinho Que grita Como é que ele morre? Dá vontade de se matar só pra ouvir o barulhinho que ele faz Eu hein? Pô, esse lugar é grande Eu gostei desse lugar A gosma vermelha Boiola O que que é que eu assisti? Que alguém fazia esse barulhinho Plum Que você Será que alguém desse cara Alguém que tá assistindo esse canal já assistiu Pingu Pingu, esse barulho que você faz do Pingu, né? É, Pingu Nossa Acho que é Pingu Revelações Não é Pingu? Fazia um barulho tipo esse? Eu nem lembro mais disso aí Pingu, porra Eu lembro que era do Pinguim Esquisito lá Que fazia um monte de coisa Pô, Pinguim esquisito não Ele escorrega no gelo É Você não queria escorregar no gelo? Eu queria... Poder escorregar no gelo também Fazer um... Enquanto você escorrega no gelo? Nossa, o cara que inventou esses desenhos A Hora da Aventura Pingu Acho que o cara Uma maconha até pelos buracos das orelhas Quê? O cara que inventou esses desenhos aí De Hora da Aventura Pingu Não fala mal do Hora da Aventura, hein, seu Tetânia Pingu O cara deve fumar até pelo buraco das orelhas Nada a ver Pingu é da hora pra cacete É mais educacional aquela bosta É, vou pegar um... Vou puxar uns episódios pra você ver os educacionais É Eu vou puxar um episódio só pro pessoal ver Como que é educacional isso aí M Negrito Olhe Ó eu tenho... Sessenta e quatro mais sessenta e quatro mais sessenta e quatro mais cinquenta e oito É mesmo? É mesmo Todas Vou botar tudo esses ouro pra f... A gente precisa de titânio, porra Titânio É, titânio Precisa de mais nada de ouro, really? Falei pra ser seu burro Seu burro animal Falou... Eita, são sangrentos? Eita É, retretou o tempo Vixi Vambora